Aquele jeitão Aquele jeitão A propa tá na pista Mais um Feitou o jeito que eu podia Mais um, mais um Ela joga meu fogo no Google A minha bag tá cheia de fumo Esses policia tão ficando puto Porque eu faço nota e nem sou vagabundo Não fecho com bote, entende, não vem, não gosto de chino Minha humildade é o meu puto forte Na visão da área, descrito é o log De cá tô clonado, meu pódio tá tudo Gastando na vida, fumando flores Vivendo conquista, o meu gordão é Trapado na pista Que há que não guia escroto, tem cria de Cabelo roxo, mas a platina do Luzes, desmonte o nosso peco voluntário Tem skank grego dentro do Sleek, no cap, no cap, corte e disfarçado Que eu uso lábio de baixo na esvante liquido São chef, são chef, sou mano bolado Tenho uma amiga que é nico, manico Sempre me liga quando quer fugir Sabe que eu amo a vida bandida, nós fode fumando Eu tenho os anime inteiros Há muito tempo que eu não fico triste Pra sair da pete no peru Corta o cabelo pro baile Eu fumo paque, eu zumbi covid Se ela quer sofrer, sofrer Se ela não quer, já é, já é Tropada na pista, sempre trajada Marola no baile de xre Tem uísque de fã na blusquinha do morro Garrafa verde e cheiro de polvo Nós marou lá quando nós vai no shopping Na visão da Nike, eu trajei da Lacanche Se ela quer sofrer, sofrer Se ela não quer, já é, já é Sofrer, sofrer Se ela quer sofrer, sofrer Se ela não quer, já é, já é Tropada na pista, sempre trajada marola no baile de xre Poder saber que todo esse plano Ela sabe que eu não sou de bobeira O Juli que tem ice, é de xe Aquilo que é moleceira De Lacoste, de Lacoste, de Lala De Lacoste, de Lacoste, de Lacoste De Lacoste, de Lacoste, de Lala Gostou do Mermex, 97 Tô virando o chefe líder Na praia da Barra de Juliette Fumando o parque com a Leire De Lacoste, de Lacoste, de Lala De Lacoste, de Lacoste, de Lacoste De Lacoste, de Lala Se ela quer sofrer, sofrer Se ela não quer, já é, já é Yeah, yeah, yeah Se ela quer sofrer, sofrer Se ela não quer, já é, já é Tropada na pista, sempre trajada marola no baile de xre Uh, yeah, yeah Peguei um Sop, yeah Tres 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 Tres